O pequeno livro de Obadias descreve a punição que cairia sobre Edom por sua atitude cruel em relação a Judá, em um tempo de crise, e também o triunfo definitivo do povo de Deus e de seu reino. Os Edomitas eram descendentes de Esaú. Esaú, você lembra, era o irmão de Jacó. A hostilidade entre os Edomitas e os judeus era amarga, como infelizmente são as dissensões que acontecem em família. De modo que este pequeno livro de apenas um capítulo aborda a destruição de Edom por seu orgulho e por agir errado com Jacó. Ao final de tudo, a salvação e a vitória seriam de Jacó. O pensamento central da leitura está no versículo 3, que descreve a ruína de Edom em três passos. Número 1. A autoexaltação. Os Edomitas desafiaram o povo de Deus. Suas casas estavam nas fendas das rochas, numa elevação acima daqueles que passavam pelo desfiladeiro abaixo. Isso parecia garantir a sua proteção dos assaltos e dos perigos que os seus inimigos traziam ou representavam. Por isso, se comparavam com a águia que escolhe os picos mais altos para a sua morada. Tudo isso é indicativo do orgulho humano. Algumas pessoas, muitas vezes, acham que força física, capacidades mentais, posição social, alianças políticas, títulos, as colocam acima de tudo e de todos. Número 2. Autoconfiança. Os Edomitas diziam, quem nos derrubará? Algumas pessoas, por se considerarem superiores a alguns, cometem a loucura de achar que são superiores a todos. Mas a pior loucura é que acham que são superiores a Deus. Número 3. Terceiro passo. Humilhação. Edom foi humilhado pela força divina. O orgulhoso e o arrogante vão cair. Sabe por quê? Porque Deus derruba o orgulhoso e dá graça aos humildes. Autoexaltação e autoconfiança resultam invariavelmente em humilhação. Por isso, não adianta medir forças com Deus. O melhor é manter com Ele um relacionamento de amizade. Pois Deus é um Pai amoroso que cuida de cada um de nós. Nesse dia, desfrute do cuidado, da proteção, das bênçãos do Pai Celestial.